E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero sinceramente que seja tudo muito bem. Eu tô aqui no centro de Gramado e vamos passear comigo, porque agora são 9h30 da manhã, o centro ainda não abriu, então tá ótimo pra gente mostrar as coisas pra vocês. Eu estou aqui atrás de mim, tá bem pertinho da Rua Coberta, eu vou seguir a Rua Coberta um pouquinho mais pra frente e a história é que vocês curtam as imagens. Vamos comigo! Bora passear, né, gente? Eu estou aqui, do ladinho, aí em frente já é a Rua Coberta. Eu estou ao lado do Palácio dos Festivais, em frente à Rua Coberta, olha aí, que beleza. A gente já fez um bom pedaço do lado de lá e a gente vai fazer um bom pedaço do lado de cá, pelo menos até a próxima esquina, depois dessa rua, essa Paquetá Esportes, que a gente até filmou quando fez o vídeo completo aqui da Rua Coberta, enfim, é daqui pra frente que a gente vai passear. Olha só que bacana, até a próxima esquina. E o primeiro ponto de parada que tem aqui, que eu vou mostrar pra vocês, é esse restaurante que é grudadinho com a Paquetá. É O Pasta, é um restaurante que tem muita coisa, além de pasta, mas enfim, vou mostrar o cardápio pra vocês, que aí quando deixa o cardápio a gente gosta, né, gente? Eles têm várias coisas, eles têm alguns petiscos, é bom que você segura aí o vídeo pra vocês verem o preço e o que tem, né, gente? Que apesar de estar escrito O Pasta, tem muita coisa aí pra vocês explorarem. Tem uma parte de carnes, tem risoto, vocês têm pizza, tem prato kids também, ó, nhoque, tem muita coisa pra vocês verem, tá? E outra coisa, vocês verem o precinho mais salgado um pouquinho, pergunta se é pra uma ou duas pessoas, que às vezes é pra duas pessoas, ó. Eles têm o tamanho da pizza, pizza também retangular, pizza regular ou grande, enfim, tem vários tamanhos aí que dá pra vocês explorarem. E sobremesa, e o lugar é bem bonitinho, bem arrumadinho, e a noite, o pessoal gosta muito de ficar aí coladinho com a Borges pra ficar vendo o movimento, né, gente? É muito legal. A rua tá assim, tranquilaça, porque estamos no horário que os funcionários ainda estão chegando, tá, gente? Estão chegando, então tá bem tranquilo. Do ladinho do Pasta tem o chocolate Gramadense, que é um chocolate antigão daqui, que a gente também já provou outras vezes, um chocolate bom. E fica aí bem pertinho, dá pra até gostar, tranquilo, na saída aí do almoço ou do jantar da Rua Coberta. Esses caminhos, eu sempre tenho mais alguma coisinha, restaurante ou lojinhas, a gente não vai mostrar hoje. Nosso sentido é a próxima esquina, então fica talvez com outra oportunidade de vídeo. Grudadinho no Pasta tem a Casa da Velha Bruxa, que é um restaurante, ela tem pizza, vocês conseguem ter também a parte de cafeteria, de sobremesa, enfim, todo mundo me pergunta, fica aí, é quase em frente ao Palácio dos Festivais. O Largo da Borges é bem pertinho. Na sequência, nós temos o Olivas Gastro Bar, que é um restaurante que, inclusive, está na edição desse ano de 2020 do Prime Gourmet Club. Se você quiser saber um pouco mais, procura a gente na descrição do vídeo. Tem um link do nosso WhatsApp exclusivo para aqueles Prime Gourmet, pra vocês economizarem, porque comprando um prato, você ganha outro, então, nossa, economia muito bacana. Então, pra quem sabe os preços aqui da região, é muito legal. E você já pode aí já se situar aí no cardápio, imaginando que você vai estar usando o Prime, como é que seria, o que é que tem aí nas opções do Olivas. À noite costuma também ter música, e sempre que tem música, a gente pergunta se tem couvert, tá? E às vezes o pessoal, ah, Elisa, eu peguei couvert, eu peguei couvert. Em muito restaurante tem música, tem couvert, tá, gente? Que couvert artístico. Mas, enfim, já dá pra vocês terem uma ideia aí do que o Olivas Gastro Bar tem pra oferecer aí. A noite é bem assim, é bem animadinho aí dentro, murmurinho de gente. Bem legal, muita gente jovem, que gosta de curtir a música e ficar aqui do lado de uma borges. É uma localização muito, muito, muito bem central. Na sequência, nós temos a Lugano, essa Lugano é uma chocolateria, mas também ao lado, ela tem tipo uma cafeteria, bistrô e tudo mais, e também tá na edição do Prime desse ano de 2020. Lá, gente, é tudo bem arrumadinho. Do lado tem a cafeteria, do lado tem a chocolateria, e do outro lado tem o restaurante, café e patisserie. E é muito, 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 muito arrumadinho. Quando vocês entrarem, vocês vão ver umas cadeiras altas, bonitonas, gourmisonas, que você pensa, nossa, eu não consigo sentar aí. E você consegue, tá, gente? Pede uma sobremesa, pede um cafezinho pra sentar, é tudo de bom. O bom daqui é que você não precisa gastar muito pra você apreciar o ambiente, tá? Essas casquinhas de sorvete aí, casquinhas de café, na verdade, são bem famosas. Tem sorvete, tem sobremesa, olha aí o preço das coisas aí pra você se encontrar. Croaçã, quiche, nossa, dá sim pra você sentar e dormir, tomar um café, tomar uma água, que não é esse preço todo, você não vai falir aqui engravado, porque você tomou um cafezão no lugar bacana como esse da Lugano Patisserie. Então fica aí também a dica do Právio pra vocês. Viu, usando a rua, olha, uma praia lá do outro lado. Gente, a Borges tem muita coisa, muita chocolateria, restaurante, lojinha. Vale super a pena vocês explorarem a Borges com calma pra vocês se encontrarem. Às vezes vocês têm um propósito, uma compra específica, ou uma degustação específica, que aí tem tudo, tudo, tudo reunido num só lugar. Na frente dessa galeria, que é a Galeria das Flores, tem uma chocolateria da Planalto, que eu amo, gosto muito, vou filmar lá, já tá autorizado pra gente filmar. Em breve vocês vão ter vídeo aqui no canal, é muito, muito, muito legal. Outra coisa que a gente consegue ver nessas galerias são essas lojinhas, essa aí especificamente na Galeria das Flores tem essa cor dress, que é uma loja de couros, né, funcionário até tá chegando aí. Enfim, que vocês conseguem ter tudo, mala, bolsa, casaco, calça, saia, como essa daí da vitrine, vocês conseguem ter carteiras e bolsas, aquelas carteiras compridas, né, cintos, tem tudo de couro, gente. Então tá aqui passando, tá com vontade de ver talvez um precinho mais e mais, como é que, mais acessível, né, porque muitas dessas lojas são lojas de fábrica, então vocês conseguem eventualmente ter, sim, preços mais acessíveis. Eu fui até o finalzinho, não achei muita coisa, mas tem essa senhor vinho que é tipo uma loja de vinhos, né, gente, que vende marcas selecionadas, eles têm uns queijinhos lá no fundo pra você também fazer degustação, enfim. Pra quem entende de vinho, talvez vocês não consigam achar algumas pérolas nessas lojas mais especializadas, entendeu? A gente que não entende, passa, olha e vai em frente. Também dessas florzinhas aí é o acesso do prédio, em cima dessa estrutura, onde tem essa lojinha, essas lojinhas que eu mostrei, é um prédio residencial, então aí é o acesso bem bonitinho, enfim, pra vocês verem também. Viuzão da rua, o Fábio tá aí embaixo no celular, se distraindo enquanto eu tô gravando, mas enfim, a gente vai seguir até a próxima esquina, mas não vou deixar de mostrar o viuzão da frente do prédio pra vocês verem onde a gente está, viuzão da rua e a galeria das flores. A planalto embaixo, aquela ruazinha que a gente passou ali, que tem a cor do braz, lá na frente dessa ruazinha. Tem a lojinha de vinhos, enfim, dá pra vocês se situarem super, super, super bem. E vamos seguir nossa caminhada pra mostrar também que tem essa loja, Artesanato Belas Artes. Gente, essas lojas de artesanato tem tudo, tudo. Todo mundo me pergunta, onde é que acha aquela tabuazinha que faz o fundinho na pedra? A gente pergunta, porque essas lojas normalmente tem. Aqueles acessórios que a gente faz fundinho no geral, de chocolate e esse na pedra, acessórios de frio, tudo vocês acham nessas lojas, vale sim a pena perguntar. E do ladinho dela tem esse Waffle King, que é uma lojinha nova, uma lojinha nova já não, uma lanchonetezinha nova, especializadas em Waffle. E é o Waffle, tá gente? Não, se vocês pensem que é o Waffle, que é aquele biscoito que a gente compra no supermercado, mas não, é o Waffle. Que se fala, essa massinha que eles botam, cobertura, doce, salgada, enfim, deliciosa, bem americanizada, que vocês também conseguem ter aqui. Eu vou aproveitar aqui, depois desse vilzão, já vou mostrar o cardápio pra vocês da Waffle King, pra vocês verem o que tem lá, tem lá na noção dos preços, enfim. Eles têm, assim, uma, como é que eu vou dizer, uma especialização não, eles, como é que eu vou dizer, eles sabem fazer. Eles têm várias fotos aí na França, de experiências gastronômicas que eles tiveram, enfim, trouxeram essa experiência pra cá, e colocaram aqui em Gramado também, com opção pra vocês. Tem sorvetes e cafés. Ah, eu não tô muito afim de gastar muito dinheiro, gente, você toma um cafezinho, compra um sorvete pras crianças, enfim. Pelo menos vocês vivem a experiência do lugar, sem precisar gastar tanto. Como pode ver, tem umas pizzazinhas aí, a fatia por 14 reais, eles têm uns combos também, que vocês conseguem explorar com a bebida, pizza e uso óvulos, salgados e doces, tem opções kids, tem muita coisa aí que dá pra vocês explorarem, casarem aí com o bolso de vocês. Vou fazer o vilzão, assim, da estrutura. Gostei muito, principalmente pela receptividade. Cheguei, posso filmar? Claro. Então, isso já diz muito o propósito da empresa, assim, que eles estão afim, realmente, de tratar com cortesia, de liberar pras pessoas verem, entrarem, olhem os preços e verem embora, enfim. O mais vocês terem a liberdade de se encaixarem no ambiente e consumirem, se desejarem, pelo tipo de serviço que eles servem, né, ou pelas opções que tem no cardápio deles, de uma forma muito tranquila. Então, ó, estrelinha pra pessoal da Waffle King, realmente foram muito legais com a gente. Aí eles mostram as fotos, olha, dos lugares onde eles foram, na França, não sei aonde, muito lugar, tá, gente? Muito lugar, Nova York, tá? Essas são as inspirações deles pra produzir, ó, Bélgica, eles deixam, contam uma historinha bem legal. E ali foi o cardápio que eu mostrei pra vocês. Eles também têm esses kits que eles montam, tem uns chocoladinhos e umas guloseimas, enfim. É, como é que eu vou dizer? É a criatividade deles, talvez, pro pessoal levar pro hotel. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Já deixa o like, é gratuito, gente. Deixar o like, curtir, dizer pra mim que vocês gostaram, é gratuito. Curte aí o vídeo, se inscreve no nosso canal se vocês estão gostando do nosso conteúdo. É um prazer ter vocês aqui fazendo parte da nossa família. A gente, sim, tem o propósito de fazer vocês fazerem uma viagem muito, muito, muito especial, gente. Um grande cheiro. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.